E aí galera, beleza? Diego lá na área trazendo mais um vídeo pra vocês e hoje eu vou ensinar pra vocês o segredo, mano A caos suprema de evolução de profissão e pra você também conseguir muito recurso Mano, olha só, isso que eu vou ensinar pra vocês hoje, mano, na moral, eu não vi ninguém fazendo ainda, tá? Quando eu fizer, você pega esse vídeo e já vai direto fazer isso que eu vou ensinar pra você Porque o valor desse recurso vai aumentar e vai aumentar muito Muita gente não sabe quanto é precioso um recursozinho bem... Cara, estão vendendo a preço de banana Eu vou comprar pra vocês aqui, vocês vão ver, você fala assim Diego, meu Deus, Diego, você deu a cal de ouro Quem já tá fazendo isso vai querer me bater Mas você que não tá fazendo ainda vai falar assim Pô, Diego, obrigado por ter contado isso aí pra comunidade Mano, é algo surreal, você vai conseguir ganhar bastante recurso Vai upar sua profissão ainda por cima E, mano, só vem, vem comigo, não vou falar muito não, só vem, vambora, vambora Partiu aqui pra tela, três pontinhos Desenvolvimento, técnica de artesão aqui Você vai ver que são as técnicas da gente aqui De mineração, forjamento e aprimoramento, tá? Essas técnicas aqui a gente vai upar como, rapaziada? Minerando, forjando e aprimorando Dentro de forjamento a gente consegue ver que tem alquimia aqui também E refinamento, né? Que é refinação E o que a gente vai fazer, rapaziada? A gente vai aqui dentro dessa área aqui, ó Refinação, alquimia e forjamento Aqui que a gente vai dar uma focada agora, tá bom, rapaziada? Olha só Forjamento aqui, a gente vai upar pro level 8 Se pá, até pro level 9, mano, agora Vamos lá, três pontinhos aqui Vamos lá, criar forjamento A gente vai ver que aqui em forjamento, tá, rapaziada? Olha só A gente tem aqui chance de fracasso em 50% De sucesso, 46.25 Tá atrás da minha câmera, mas dá pra vocês saberem Através do de você, vou até baixar aqui pra ficar mais fácil Pronto, pra vocês verem aí como é que tá a nossa taxa de sucesso Tá dessa maneira aqui a nossa taxa de sucesso Pra criar esse itemzinho aqui, beleza? Então, olha só A gente pode criar, mas a gente queria aumentar a nossa chance de sucesso, beleza? E pra gente aumentar a nossa chance de sucesso em forjamento, refinação, alquimia, blá 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 A gente precisa vir e comprar as poções do evento, tá? Essas poções você compra com as moedas do jogo mesmo É bem de boa Você pode vir aqui e tá adquirindo aqui São esses dois pacotes aqui que você compra bem baratinho Tá? Depois que você comprar e abrir Ele vai vir aqui pra dentro do seu inventário Você vai ver que o meu já gastei um aqui Vou até gastar mais um novamente Pra aumentar a nossa chance de sucesso, né? De forja Nós aumentamos a nossa chance de sucesso de forja, né? De grande sucesso O pessoal aumentou bastante a chance de grande sucesso Rapaziada, qual é a cal? Qual é o segredo? Vindo aqui, primeira coisa Você vai escolher o que você vai estar evoluindo Por que eu escolhi forjamento pra poder evoluir? Porque forjamento não só faz armas e armaduras Ele também faz ferramentas E as ferramentas é necessária pra todas as outras Que você quiser coletar e minerar e tudo mais Eu tô em busca de poder conseguir futuramente Tá criando umas picaretas aí azuis de boa Olha só, chance de fracasso 75 Por quê? Porque também eu não tenho a nossa técnica aprimorada Depois, mas futuramente Criar também a lendária Também tá criando a épica Já pensou quem dera, né rapaziada? Mas pra isso a gente precisa upar a nossa forja Tem gente que vai querer upar a alquimia E essa técnica vai servir pra você upar qualquer uma Isso se resume basicamente em você vir aqui E aqui na última opção Tá nessas três setinhas pra cima Você vai ver que tem uns materiais Diego, olha, mas é só isso? Não! Você vai vir aqui em compartilhado Você vai ver que tem esse material Que gasta apenas 4 4 de aço negro pra você tá upando a sua profissão Mas pra isso você precisa de ter fragmento de Jade E é onde você consegue fragmento de Jade Onde obter calabouço de grupo Beleza? Reino Místico da Ilusão A gente também tem aqui, ó Utopia, selagem Tudo aqui A gente consegue todos abandonar Todas as torres que são essas torres aqui Beleza? Reino de MI Todas essas torres aqui Vão dropar aquele recurso Mas, mas A gente sabe que tá muito fácil De conseguir gold dentro do jogo Tá muito fácil mesmo De conseguir gold dentro do jogo E esse recurso está sendo vendido no mercado A preço de banana, rapaziada E eu vou tá comprando agora Pra tá fazendo um aprimoramento junto com vocês A partir desse vídeo Eu tenho certeza que o preço disso daqui Vai subir Ninguém sabia que isso aqui era tão útil O cara vendendo isso aqui, mano A 0.3 Olha só, vamos lá Vamos comprar aqui Beleza Vamos comprar aqui também Beleza Galera, a gente vai comprando Vai comprando Ó 0.32 Ó Aqui ó 0.32 Vamos comprar os mais baratos, né galera Rapaziada Isso daqui Tá de graça A galera não tem noção De como isso aqui É importante Pra gente Dentro do jogo Vou comprar O que mais é esse daqui E mais esse packzinho aqui de 100 Galera Quem tá jogando o jogo Sabe que tá muito fácil fazer gold Tudo no jogo Tá sendo vendido Tudo que você pega Você consegue vender bem de boa Olha só Quantos que a gente conseguiu 594 Vamos tá criando, rapaziada Vamos tá criando Vamos lá Vamos tentar aumentar Da nossa forja E o melhor de tudo O melhor de tudo É que Vocês não entenderam Como esse vídeo aqui, mano É o vídeo Mano Mais brabo Que tem no meu canal Além de você tá criando O pedaço de Jade Tá Você tem aqui A possibilidade de criar ele Bem baratinho Você usa pedaço de Jade Pra criar a Jade, tá Pra criar a Jade da Fênix Ou a Jade do Dragão Pra você poder upar A sua mandala, mano Isso aqui é Mano A galera vendendo isso aqui A preço de banana Eu não entendi Foi nada A gente vai tá criando aqui Olha só Vamos upar O nosso forjamento Vamos lá Tá confirmado Já upamos ali 7% já Gastamos nada ainda, pai Vamos embora Só bora A gente vai tá upando junto aqui, ó Pra vocês verem Que essa técnica aqui, mano Ó, 14% Também depende um pouco Também da nossa chance ali Que a gente conseguiu Dar bom também Pra evoluir 23% Pulou pra vir Grande sucesso Dois grandes sucessos A poção também ajuda bastante, ó 7.81% de chance De grande sucesso Beleza? Vamos lá Vamos lá Vamos lá, família Isso daqui é a É a cal, tá? É a cal que eu tô passando pra vocês Eu sei que vão ficar bolado comigo Quando eu soltar esse vídeo Essa cal foi dada por um amigo Lá no Telegram Eu nem vou divulgar o nome dele Porque senão É, podem Pô, brigar com ele aí A galera Que conhece ele Perguntar Por que que ele ensinou isso pra gente Mas nós vamos tá aqui, ó E isso aqui Além de a gente tá gastando Isso daqui Pra poder tá criando E evoluindo Olha só A gente tá ganhando material Pra poder criar a Jade Vale lembrar isso, tá rapaziada Criar a Jadezinhas ali Pra quê? Cara, ele não gasta nada De aço negro Nada pra você aprimorar Sua profissão Tá? Tudo Material Arma Que você for fazer Vai gastar mais aço negro Do que isso daqui Isso daqui é a cal Suprema, mano Vamos lá Quarenta de aço negro, mano Tá gastando Tem noção Você tá gastando Quarenta de aço Grande sucesso É dali, mano Quando acontece Um grande sucesso É, ó É o Dream Será que a gente vai pegar o nove? Gastamos o que ali? Tá com seiscentos e doze Setecentos Gastamos duzentos de gold Cupamos aí um level, será? Fora o que você consegue, né? Isso aí você comprar Porque eu também já tinha Já upei também Sem precisar comprar Gold é muito importante, rapaziada A gente consegue bastante gold Dentro do jogo Vamos lá, vamos lá Não upamos Ficou um pouquinho Pra upar, mano Mas A gente vai criar A Jade ainda Né, rapaziada? A gente ainda vai criar A Jade Mesmo que a gente No upe A gente vai tá criando A Jade Da Fenix Que é que eu preciso Agora nesse exato momento Precisando dela Que ela é minha meta Noventa e nove por cento Vamos lá, vamos lá Ó Oito Trinta e sete por cento De fracassos Será que a gente consegue? E essa aqui dá um XP maneiro, tá? Porque aí tem azul Que a gente tá criando Sucesso Grande sucesso Dois grandes sucessos Mano Rapaziada A gente criou, né? Os pedaços de Jade Criamos as Jade Já fomos Nós upamos pro level nove E upamos direto Para dezenove por cento Cês tem noção disso? Além da gente conseguir As Jade Beleza, rapaziada? Isso é sensacional Conseguimos uma conquista aqui Que é muito da hora Relatório Show de bola Ó Antes de dar uma finalizada aqui A gente vai vir aqui Na minha mandala Eu preciso liberar Uma parada aqui Que a gente vai gastar Cem Tá? Cem Aqui, ó Pra poder liberar Só que é 55% De chance Só de ativar Beleza? Então Vamos lá, rapaziada Bota aí, ó Boa sorte de regola Que a gente vai tentar Se a gente conseguir passar Isso aqui A gente precisa vir pra cá, ó Grande chance De sucesso Após Sucesso de mineração, mano Vamos lá Será que a gente consegue? Vamos tentar Não, não foi Foi Ou não foi Não foi Ó Caraca, mano Eu tentei Mas não tem problema não, rapaziada A gente vai tentar Na próxima Porque agora a gente sabe O caminho, mano Mas como eu postei pra vocês, tá rapaziada É bem de boa Antes de postar o vídeo Eu vou comprar Todo esse gold Que eu tenho de tudo Daquele material ali Vou limpar o mercado Porque eu sei Que o valor disso Vai aumentar Pra caramba Eu sei que vai ter Muita gente Correndo atrás Desse recurso Olha só Tá bem baratinho Ainda aqui, galera R$29,34 Aqui já tá aumentando O preço já Beleza? Então, rapaziada Tamo junto Espero que vocês Tenham gostado desse vídeo De como Para todas as profissões Ali Se esse vídeo te ajudou Deixa o like Se inscreva no canal É nóis Valeu Um abraço E fui